1ª Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, a vontade de ficar cantando essa música, tem a volta de Jesus né, a música fica na cabeça, 1ª Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte, Adaianos, Adaiens, crentes de todas as raças, tribos e nações, ei, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, que versículo seguro, que versículo maravilhoso né, deem graças, em todas as circunstâncias, não são apenas nas boas, tem que ter muita maturidade para levar esse versículo a sério, e é isso que a gente está tentando há 18 anos, ter maturidade, para levar a Bíblia a sério, Pai, muito obrigado, por todas as circunstâncias, obrigado pelos vales, obrigado pelos montes, obrigado pela falta, obrigado pelo excesso, mas também obrigado pela porção diária, obrigado Deus, por esses 18 anos, tão singelos e tão especiais, fale conosco, a minha oração é a oração de João Batista, Pai, que eu diminua, para que o Senhor cresça, fale com aqueles que estão presentes, aqui comigo nesse auditório, mas também fale com aqueles que estão online, em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos, quem está comigo diga, amém, podeis assentar, muito obrigado, Obrigado, obrigado Maestro. Me perdoem a redundância, mas, louvado seja Deus pelos 18 anos, eu não me canso de agradecer, quero agradecer de verdade a Deus, portanto, o que Ele tem feito em nós e através de nós, quero agradecer também, aqui a figura do Pastor Paulo Silas, meu pai, de uma maneira tão digna e tão responsável, fundou essa igreja, junto com a minha mãe, fica de pé, uma salva de palmas, Obrigado, 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 obrigado por terem dito sim, quando eu não teria dito, obrigado porque, o que as pessoas perguntam, e as vezes elas dão algumas indiretas, dizendo, ah né Rodrigo, na tua gestão a igreja cresceu, depende o conceito de crescimento, né, porque antes de crescer para cima, uma boa árvore tem que crescer para baixo, então obrigado, porque eu não tenho dúvidas, que na gestão de vocês, foi o momento onde a igreja precisou enraizar, e agora vocês têm visto, não apenas o Ipiranga, vocês não né, o pai chegou a ver, uma parte, agora já está lá no céu, mas você tem visto com seus olhos, mama, então, muito obrigado, que Deus abençoe, sou muito grato a Deus pela tua vida, pela vida do pai, enfim, obrigado, Levinho, certo? Obrigado. Quero agradecer mais uma vez a Tati, os meus dois filhos, que, tem também carinhosamente dado todo esse suporte, em tempos de alegria, em tempos de chatice, em tempos de tristeza, agradecer a vida dos meus irmãos, a vida dos meus cunhados, a vida das minhas sobrinhas, a vida das minhas avós, que, de fato, eles foram grandes responsáveis também, pelo início da igreja, né, é muito bom, porque a família Adai, se confunde um pouco com a família Soeiro, no início, e agora, se confunde com a família Silva, se confunde com a família Pereira, fala o teu sobrenome aí. É, não vou entender nada, né? É isso daí. Adai vai se confundindo com os sobrenomes das famílias de vocês. Então, muito obrigado mesmo, no fundo do meu coração. Quero agradecer também, aos vice-presidentes, aos pastores locais, e aos nossos líderes de pilares, que, incansavelmente, estão aqui. Quero agradecer também, pelos membros que, uma vez foram da nossa casa, e agora, Deus os conduziu, para outras comunidades de fé. Eles também, têm uma linda história aqui. Agradecer àqueles que já se foram, também, assim como o meu pai, que também deixaram uma marca muito bonita aqui, como o próprio Zafar, né? Recentemente foi para o céu. Como o nosso querido pastor Daniel. Deixaram uma linda história. Um lindo legado. Por último, não menos importante, agradecer, aqueles que estão com a gente, há 18 anos. No culto das nove, nós tivemos a Noêmia, representando, e agora, vou pedir para a minha avó, ficar desde o início. Não é, avó? A senhora está desde o início, fica de pé, representando aí, todos os membros. Uma salva de palmas, para a dona Ivone. Obrigado. Obrigado. Adai nada mais é do que uma comunidade, que é a extensão daquilo que aconteceu no primeiro século. A igreja primitiva, ela cresce, ela vai se estabelecendo em algumas regiões, principalmente, além da Judéia, além da Galiléia. quando vem uma grande perseguição de Herodes, as igrejas são meio que forçadas a irem. O que muitos pensavam, que era Satanás, usando Herodes, para acabar com a igreja, na verdade, em todas as circunstâncias, o Senhor esteve presente. Nunca houve, na história da igreja primitiva, uma expansão tão grande, a partir do momento que Herodes a perseguia. Então, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. inclusive as perseguições. Isso é muito louco, é muito paradoxal. E aqui a gente encontra, nesse texto, um texto lindo, de um cara apaixonado pela igreja. De um homem de nome Paulo, muito falado por mim. Eu acho que, eu sou um dos, dos pregadores que mais pregam sobre o apóstolo Paulo, principalmente na pandemia. Sabe por quê? Porque se Paulo estivesse num processo pandêmico como o nosso, isso não seria um problema para ele. Mesmo com distanciamento social, ele soube pastorear. Mesmo vivendo as suas fases mais produtivas, teologicamente, dentro de uma prisão. Paulo é o tipo do homem que, que em cada oportunidade, ou melhor, em cada problema, ele conseguir enxergar uma oportunidade. Paulo, se fosse vivo hoje, ele ia se dar bem no Brasil, que só tem pepino. Ele ia conseguir encontrar coisas boas no Brasil. Paulo é esse cara que, com todo respeito, quando eu falo cara, é óbvio. Paulo é esse cara que, que consegue ver a vida, que está acinzenzada, acinzenzada, eita, acin, acinzentada, com uma ótica colorida. Esse é o Paulo. E o Paulo aqui, ele escreve cartas, para amigos, como Filemón, ele escreve duas cartas, para Timóteo, ele escreve uma carta, para Tito, ou seja, ele faz um pastoreio, individualizado, ele sabe ser mentor, ele sabe ser gestor, ele sabe ser líder, ele sabe ser pastor, ele sabe ser discipulador, esse é o Paulo. Mas também, a distância, ele também soube, pastorear igrejas. E ele usa então, a ferramenta tecnológica, mais útil, daquele momento, que é o que a gente conhece, como cartas. O que para nós hoje, o 4G, a grande invenção, e daqui a pouco, o 5G está chegando, para o Paulo, para o tempo de Paulo, a grande invenção, que está cada vez mais barateando, é a carta, porque cartas sempre, foram muito caras, somente reis, mandavam cartas, porque você tinha muitos pedágios, até chegar a tal da carta, se lembram de Nemias? O Nemias tem que pedir ajuda, para o rei, para mandar carta, para liberar o pedágio 1, liberar o pedágio 2, liberar o pedágio 3, de fato era muito caro, enviar cartas. E Paulo, nesse momento, já no primeiro século, as cartas vão ficando, teoricamente, uma banda larga, mais barata. E ele usa então, essa ferramenta, para pastorear igrejas, e uma das igrejas, que ele pastoreia, é a igreja, que ficava, em Tessalônica, também conhecido, na Bíblia, como, Carta aos Tessalonicenses. E a igreja de Tessalônica, é uma das, uma das igrejas, que Paulo, ele tem um orgulho, assim, um orgulho, fora da linha da curva. Ele tem um orgulho, também, de Filipenses, mas eu, me atrevo a dizer, que ele tem um orgulho, muito especial, também, a igreja de Tessalônica. E logo, no primeiro capítulo, de Paulo, escrevendo, aos Tessalonicenses, olhem só o carinho, e o motivo, pelo qual, ele tem tanto carinho. Acompanhem comigo, vai ser projetado aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 a 10. Olhem só. Sabemos, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 4 a 10. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele, Deus, os escolheu, porque o nosso Evangelho, não chegou a vocês, somente em palavra, mas também em poder, no Espírito, e em plena convicção. Vocês sabem, como procedemos, entre vocês, em seu favor, de fato, vocês se tornaram, nossos imitadores, e também do Senhor, apesar de muito sofrimento, apesar de muitas lutas, de muito sofrimento, vocês receberam a palavra, com alegria, que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo, para todos os crentes, que estão, na Macedônia, na Macedônia, e na Acaia, porque partindo de vocês, olha que lindo isso, porque partindo de vocês, propagou-se, a mensagem do Senhor, lá na Macedônia, e na Acaia. Não somente, isso, mas também, por toda a parte, tornou-se conhecida, a fé que vocês têm, em Deus. e é uma fé com resultado, olhem só, o resultado, é que não temos necessidade, de dizer mais nada, sobre isso, pois eles mesmos, relatam, de que maneira, vocês nos receberam, como se voltaram, para Deus, deixando, olhem só, deixando, os ídolos, a fim de servir, ao Deus vivo, e verdadeiro, e esperar, dos céus, a seu Filho, a quem ressuscitou, dos mortos, Jesus, que nos livra, da ira, que há de vir. Poderia ter sido, um amém melhor, um, dois, três, e, amém, isso aqui é gol de letra, no mínimo, lendo esses versículos, a gente percebe, que essa igreja, primeiro, era uma igreja imitadora, de Jesus Cristo, e dos apóstolos, uma igreja, que levava, o cristianismo a sério, segundo, que apesar, de passarem, por muitos sofrimentos, eles, permaneceram, fiéis, a Deus, e a palavra, terceiro, que era uma igreja, isso é lindo, uma igreja modelo, para as regiões, que ela estava, que ela estava inserida, aonde a influência, de Alexandre o Grande, não chegou, na Macedônia, e na Acaia, o exemplo, da igreja, de Tessalonicense, chegou, isso é muito lindo, isso me lembra, já que é para falar, de, de 18 anos, de igreja, de tantas coisas boas, que o Senhor tem feito, através de nós, isso me faz lembrar, uma informação, que eu recebi, que o movimento Flores, chegou na Índia, pode aplaudir Jesus, isso é muito maluco, através do Alfa, as mulheres, no ano passado, e também esse ano, os homens também, mas em especial, o movimento Flores, quantos grupos, nós tivemos, a Tati está aí, enfim, e o Alfa, ficou sabendo, do quanto, as mulheres, estavam engajadas, com o movimento Flores, e essa informação, chegou na Índia, com uma igreja, que estava fazendo o Alfa, e as mulheres, da igreja, também falaram, ah não, aqui também, vai chamar Flores, o movimento Flores, olhem só, é óbvio, hoje nós temos mídia, hoje nós temos internet, hoje nós temos, muitas ferramentas, mas, o fato, dessa igreja, nas devidas, as proporções, ter influenciado, pastor Pedro, a Caia, e a Macedônia, é uma coisa, muito interessante, ou seja, na cabeça, do apóstolo Paulo, essa igreja, tinha alcançado, o que eu chamo, de um equilíbrio, em tempos, tão polarizados, seja na religião, seja na política, seja na família, como é bom, a gente encontrar, uma igreja equilibrada, como é bom, a gente encontrar, uma igreja, que talvez, não é a mais madura, mas também, não é a mais infantilizada, porque a igreja de Corinto, também, com esse nome, né, a igreja de Corinto, era uma igreja infantilizada, a ponto do apóstolo Paulo, ter que escrever o seguinte, ó, eu estou doido, para enviar a boa teologia, para vocês, filé mignon de primeira, mas vocês continuam crianças, eu vou continuar, dando leitinho, para vocês, porque vocês, ainda são, infantis, imagine, o quanto, de teologia, a igreja de Corinto, perdeu, quanto ensinamento, sólido, porque, porque eles não, estavam preparados, não é o caso, da igreja, lá em Tessalônica, era uma igreja, que não era, tão madura, como os filipenses, mas também, não era uma igreja, tão infantil, como, a igreja em Corinto, e uma das coisas, que o apóstolo Paulo, ele, ele vem, trazer, para essa, para essa reflexão, e aqui, para mim, é uma dobradiça, é uma dobradiça, desse capítulo, para mim, é um ponto, de equilíbrio, daquilo que eles fazem, e daquilo que eles, estão deixando de fazer, porque era uma igreja, que estava sendo, muito perseguida, eu não vou, eu não vou entrar muito, nessa parte histórica, porque senão, vai tomar muito, o nosso tempo, mas era uma igreja, que estava sofrendo, muito perseguição, não é à toa, que o apóstolo Paulo, fala isso, na própria carta, e os cristãos, estavam ficando em crise, não que nós tenhamos crise, mas onde já se viu Deus, onde o senhor está, na pandemia, onde o senhor está, na crise do dólar, na baixa da bolsa, onde o senhor está, na alta da bolsa, o problema é quando aumenta, não é isso, eu sempre inverto, quando aumenta, uma baixa a outra, é tudo uma doideira, ou nós nunca fizemos, esse tipo de indagação, onde o senhor está, está a pressão, será que Deus está nisso, será que Deus não está, será que Deus está, no meu desemprego, será que Deus não está, será que Deus está, nessa enfermidade, será que ela não está, será que Deus está, na cura, será que Deus estava, na morte, então vai ser uma crise, que não é uma crise só nossa, é uma crise que ecoa, desde que o mundo é mundo, e a igreja, se vocês lerem, os dois textos, que Paulo escreve, essa igreja, vocês vão perceber, que está uma crise, na igreja, a crise, a crise de dizer, caramba, a gente está tentando aguentar, mas a gente não, uma hora, a gente vai ter que soltar, porque, a gente está sofrendo demais, a perseguição, está muito grande, e é nesse momento, onde a gente pensa, que o Paulo, vai escrever uma palavra mágica, ou como um grande, pastor, pentecostal, avivalista, diria, fiquem tranquilos, porque o melhor de Deus, vai vir, sabe o que o Paulo, vem dizer, o que nós lemos, ei, está ruim, mas dêem graças, dêem graças, em todas as circunstâncias, porque, esta é a vontade, de Deus, para vocês, em Cristo Jesus, eu acho muito bonito, quando ele fala, em Cristo Jesus, porque, a ótica, para vocês, suportarem, a luta, teçalonicenses, terá que vir, a partir de Jesus, porque, ele venceu, não sejam gratos, em tudo, teçalonicenses, se vocês desejam, viver o verdadeiro Evangelho, e aguentar a pancada, que está vindo, vocês precisam, ser gratos, a gratidão, é o ponto de equilíbrio, daquilo que se tem, e daquilo que não se tem, e quando eu penso, em gratidão, eu penso em três conceitos, primeiro conceito, que eu penso em gratidão, é a tal, da gratidão pontual, é a gratidão, quando você pede, alguma coisa para Deus, Senhor abre uma porta, de emprego, aí no outro dia, você vai, chega no culto, está todo feliz, Senhor eu vou dar uma oferta, em gratidão, ou, ah pai, agora conta comigo, agora que você abriu meu emprego, agora eu vou trabalhar, os três cultos na Adai, é aquela reatividade, mediante um benefício, você não está muito preocupado, se Ele vai te abençoar amanhã, você está grato, por aquilo que Ele já te fez, essa é uma gratidão interessante, a tal da gratidão pontual, é uma gratidão, mediante o versículo, que a Tati leu, em Salmo 116, se eu não me engano, o que darei ao Senhor, mediante a tantos benefícios, que o Senhor tem me feito, eu acho que nós precisamos treinar, isso, a gratidão pontual, não podemos deixar de agradecer, pelo arroz, pelo feijão, pela mistura, quando nós estamos em oração, todo santo dia, exceto de domingo, porque nós estamos aqui, mas todo santo dia, estamos orando, da meio dia, a meio dia e quinze, com toda a igreja no Zoom, ou pelo menos uma parte da igreja, eu faço sempre questão, de orar, agradecendo a Deus, Senhor abençoe o alface, obrigado pelo alface, obrigado pelo arroz, obrigado pela carne, obrigado, 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 esse tipo de gratidão, é muito importante, mas tem um outro tipo de gratidão, que eu diria, que a gratidão interesseira, eu não agradeço a Deus, por aquilo que Ele fez, eu agradeço a Deus, por aquilo que Ele fez, mas já esperando, que Ele faça amanhã, ou quem aqui, nunca ouviu um pastor, dizendo, ei, não deixe de trazer o seu dízimo, a sua oferta, para que, as portas, não venham se fechar, na tua casa, quem aqui, nunca ouviu um discurso, sem vergonha, medíocre assim, que atira a primeira pedra, ei, se você for fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você, ei, Deus é fiel, mesmo que você não seja, estão aqui comigo sim ou não? Sabe, a gente tem que desconstruir, essa teologia, meritocrática de Deus, as nossas relações, são meritocráticas, e não dá muito, para fugir disso, eu só vou elogiar o Davi, se ele for bem na prova, se ele não for bem na prova, eu vou criticar o Davi, mas a nossa relação com Deus, ela não pode ser uma relação, uma gratidão interesseira, terceiro e último, conceito de gratidão, é a gratidão como estilo de vida, o que para mim, o Paulo está ensinando aqui, não é uma gratidão pontual, porque se fosse pontual sempre, eles não iam ter muitos motivos, para agradecer, porque o Paulo estava quebrando, em Tessalônica, e eles não tinham muitos motivos, gratidão interesseira, piorou, o que Paulo está ensinando aqui, e nos ensina, como uma igreja, que está buscando equilíbrio, eu não quero ser muito maduro, como Adai, porque fruto maduro cai da árvore, mas eu acho que nós temos que ser, uma igreja equilibrada, e aqui, gratidão como estilo de vida, sabe porquê? Porque a gratidão como estilo de vida, não tem a ver com aquilo que Deus vai fazer, ou o que Deus fez hoje, gratidão como estilo de vida, tem a ver com aquilo que Ele fez na nossa vida, tem a ver com aquilo que Ele fez, e o próprio apóstolo Paulo escreve a uma outra igreja, a igreja de Colossos, capítulo 1, versículo de 10 a 14, vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança, e paciência com alegria, olhem só, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, porque Ele nos resgatou, não foi do SPC, Ele resgatou, a gente não foi do Itaú, do Bradesco, Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o seu filho amado, reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber, o perdão dos nossos pecados, ei, o Paulo está dizendo, a igreja de Tessalônica é o seguinte, não sejam gratos pela luta, ou pela falta dela, sejam gratos, porque o vosso nome, saiu da boca de Satanás, e agora está escrito no livro da vida, Ele perdoou os seus pecados, sabe, não são 18 dias, não são 18 meses, não são 18 semestres, são 18 anos, e assim como a igreja de Tessalônica, não vejo a nossa igreja como um grande exemplo de maturidade, não vejo, uma igreja que tem parede preta, não é tão madura assim, uma igreja que canta as músicas junto com Mozart, vai para o Orchip Feios, sabe, sabe, não é uma igreja que você diz, nossa, que exemplo de igreja, ei, mas, nós somos o que somos, não pela cadeira que Ele nos deu, pela luz que Ele nos deu, pelo telão que Ele nos deu, ou pelos músicos competentes, não, nós somos gratos, porque Ele nos salvou, eu vejo, Adai, uma igreja que está tentando imitar Jesus Cristo, como os Tessalonicenses, eu vejo uma igreja que tem se esforçado, para ter a Bíblia como regra de fé, e prática, uma igreja que tem se esforçado, a servir todas as pessoas, sejam elas heterossexuais, sejam elas homossexuais, sejam elas petistas, lulistas, bolsonaristas, PSDBistas, corintianos, palmeirenses, são paulinos, se as pessoas vão mudar, aí é uma outra coisa, mas que a gente vai continuar pregando o Evangelho, porque eu não mudo ninguém, quem muda é Ele, Ele me mudou, foi Ele que me mudou, pastor não me mudou, pastora não me mudou, ninguém me mudou, quem me mudou foi Ele, quem me tirou do império das trevas, foi Ele, sabe, uma igreja que está tentando ser a igreja, uma igreja que está tentando acertar, uma igreja que está fazendo o bem, sem olhar a quem, porque é isso que Jesus nos ensinou, uma igreja que está tentando amar Ele, acima de todas as coisas, servir todas as pessoas, gente, que maravilha aconteceu ontem, ontem nós entregamos, os cheques simbólicos, da Semana Solidária, eu deveria ter me preparado, e pedi para colocar a bendita da foto aqui, mas eu me esqueci, me veio agora na mente, gente, ontem eu estava entregando o cheque, e como vocês sabem, uma das instituições que nós beneficiamos, foi o Instituto Bizantino, para quem não sabe o que é o Instituto Bizantino, é uma organização voltada, ou idealizada, pela igreja ortodoxa, pela igreja ortodoxa, pela igreja ortodoxa, eu não sei nem como é o nome dele, se é padre, se é paroco, se é pastor, o que é? Dom, Dom, o Dom veio aqui, gente, ele veio todo, todo, como chama? Todo acarado, ele veio com o colarzão dele, com a cruz dele, ele veio com o negócio de cima, o negócio de baixo, e aí eu falando, eu falando com ele, falou assim, pastor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pelo bem que você está fazendo a nossa comunidade, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, ele falou para mim, eu fui batizado com o Espírito Santo, dentro da igreja católica, eu falei, é mesmo? Ele falou assim, ó pastor, eu vou vir cultuar com vocês aí, falei, pronto, é isso, é isso, é isso, eu vim assim, porque eu não sabia se era culto, o que que era? Eu falei, eu vou vir do jeito que eu vou para a igreja, vai estar tudo certo, você está todo bonitão, você me deu uma dessa, eu venho um dia também nadar, a gente vem junto, está tudo certo, sabe, eu não, um pouco me importa, como que, como que vai ser a vida dele pós Adai, o importante é que eu fiz, que nós fizemos, sabe, essa é a igreja que eu sonho, uma igreja que, uma igreja que, já falei tudo, seja através da rede ministerial, seja através dos grupos de conexão, seja através da pastoral, seja através da escola bíblica, seja através do colégio, uma igreja, uma igreja séria, sem deixar de ser divertida, uma igreja que, não é simplista, mas, procura ser simples, uma igreja que talvez, não cante tanto o hino da harpa, como você gostaria, mas, as músicas que a gente canta, tem o mesmo teor da harpa, uma igreja onde, o pastor é meio atrapalhado, como se veste, olha que eu venho igual ele, mas, pouco importa o jeito que eu me visto, o importante é que, o evangelho que eu estou pregando, é o mesmo evangelho, que o pastor Paulo Silas pregou, que o Daniel Berg pregou, que o Gunnar Ving pregou, que o John Wesley pregou, e aí você vai vindo para trás, e aí você vai pegar Lutero, você vai pegar John Wycliffe, você vai pegar Savoranola, e você vai chegar em quem? No Paulo, que dizia, seja qual for a circunstância, agradeça a Deus, não de maneira pontual apenas, agradeça a Deus, nunca de maneira interesseira, mas agradeça a Deus, como estilo de vida, porque Ele mudou, a sua vida, através do estilo de Jesus Cristo, de ser Deus, em formato de gente, Ele só te tirou do inferno, só isso, já seria motivos, para a gente ficar, agradecendo a Deus, em todos os momentos, eu acho que é isso, que o Abacuque, nas devidas as proporções, porque o Abacuque, veio antes de Paulo, mas foi exatamente isso, que ele quis dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o produto da Oliveira, ainda, ainda, se o Abacuque fosse brasileiro, ele estava lascado, ele ia falar, ainda, 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 ele ia respirar, mas eu estou em lugares altos, eu estou em lugares altos, a economia não dita quem eu sou, o presidente, os governadores, a situação, ninguém dita, porque nós estamos, além daqui, o nosso olhar, é além daqui, pouco importa a situação, as finanças, a economia de Deus, não depende da economia humana, eu termino esse sermão, como Paulo terminou, a segunda carta aos textos alunicenses, capítulo 3, de 1 a 5, finalmente irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor, se propague rapidamente, e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês, orem também, para que sejamos libertos, dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá, por favor, levantem as mãos, o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá, e os guardará do maligno, ei, permaneça aqui, olha que promessa boa, Ele vai guardar vocês do maligno, do maligno, do maligno, do maligno, esses dias eu recebi, fica com a mão erguida, esses dias eu recebi a mensagem dizendo, pastor, negócio é o seguinte, o diabo está bravo com você, eu falei, eu não acredito, ufa, consegui, e aí ela continuou, toma cuidado, você, tua esposa, teus filhos, toma cuidado, porque Ele está se levantando, ei, maior, é aquele, que está em nós, do que aquele que está no mundo, Ele os guardará do maligno, confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo, e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos, o Senhor, conduza os seus corações, ao amor de Deus, e a perseverança, de Cristo Jesus, nós e Deus, somos maioria, que se lasque o inferno, Ele está em nós, através de nós, apesar de nós, você pode aplaudir a Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, nós somos gratos, fiquem de pé, por favor, nós somos gratos, não por aquilo que Ele nos deu, materialmente falando, nós somos gratos, por aquilo que Ele já fez, está consumado, está feito, somos gratos, somos gratos, por aquilo que Ele já fez na cruz, por isso que nós estamos cantando, desde 2017, a minha melhor versão vai vir, a tua melhor versão vai vir, a melhor versão da Adai vai vir, mas o melhor de Deus, já veio, e habitou entre nós, nada se compara, a Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo, eu amo esse versículo, de tal, vem comigo, quem já decorou, já está na hora de decorar também, tem só licença, Deus amou o mundo, de tal maneira, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, 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 a vida eterna, a vida eterna, nós somos o povo, mais feliz da terra, nós temos a eternidade, está feito, está consumado, Ele nos amou primeiro, Ele nos amou, éramos como ovelhas, uma ovelha, tinha cem, sempre tem aquela atrapalhada, como eu e você, a Bíblia vem dizer, que o pastor, o pastor, deixou as cem ovelhas, as noventa e nove, no monte, e foi atrás de uma, irmã Valéria, não faz sentido, a Bíblia não vem dizer, que as noventa e nove, estavam no aprisco, bem guardadas, sabe aquele ditado, melhor um pássaro na mão, do que dois voando, sabe, essa teologia, não funciona para Deus, para Deus, ou são os três na mão, ou não vale nada, por isso, que o texto, vem dizer, que uma vida, vale como o mundo, por isso, que a festa no céu, quando um ser humano, se arrepende, sabe por quê? porque é como se fosse, a humanidade toda, se arrependendo, por isso, que a festa no céu, quando um ser humano, se arrepende, é como se a humanidade toda, estivesse se arrependendo, e antes que você pense, que essa frase é minha, não é minha, é Billy Graham, ele é o Deus, que até tem noventa e nove, mas, na economia divina, noventa e nove é igual a uma, tipo assim, eu vou para o tudo ou nada, e ainda que eu encontre uma, e perca as noventa e nove, ok, agora eu vou atrás das outras, e assim eu vou, e assim que Deus tem feito com você, você vai nadar, e Ele quer te pegar, você vai e volta, e vai e volta, e vai para a presbiteriana, Deus quer te pegar, e você volta para dar, agora eu vou para a batista, e vai lá, e chega na ortodoxa, volta para dar, esse é o Deus, que está, desde que o mundo é mundo, tentando encontrar, é o mesmo, esse Deus, é o Deus que tem prazer, de ir atrás da ovelha, que está fora da casa, mas também, continuando a tal da parábola, é a mulher que procura a dracma, é o Deus que também procura, quem está perdido dentro da casa, porque tem gente, que está perdido fora, tem gente, que está perdido dentro, então ovelha, tem gente que fala, que são três parábolas, não existe isso, está escrito, e esta parábola, é uma parábola, com três histórias, porque a ovelha, que está perdida fora, representa o filho, que foi para o Palmeiras, pegaram ou não, entenderam, pegaram a piada ou não, tá, mas o outro filho, que estava perdido dentro, é a dracma, ou seja, ele está buscando, porque tem amor, e como não amar um Deus assim, a gente agradece a ele pela Dai, porque ele inventou a Dai primeiro, ele inventou a metodista primeiro, ele inventou a batista primeiro, é esse amor, um amor que, ah, é isso aí, vocês entenderam, se você pode, levanta suas mãos aos céus, por favor, eu acho que essa é a oração, que você tem que fazer Senhor, que eu seja grato, como estilo de vida, não pontualmente apenas, tampouco por interesse, eu sou grato, não por aquilo que o Senhor fez, ou vai fazer, mas por aquilo que o Senhor entregou, a si mesmo, vai lá é vocês, fala com Deus um pouquinho, já está sendo grato, que eu acho que é uma beleza, eu vou fazer, eu vou fazer o Senhor, vai lá é vocês, eu vou fazer, vou fazer, mas por isso que vocês acharam, eu vou fazer, eu quero que o Senhor, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, Incondicional, incomparável, tão maravilhoso conselheiro Meu afago, minha calmaria é Eu não entendo em ti sou Minhas forças vêm de ti Minha fortaleza, meu esconderijo em ti Sempre estarei Em ti sempre estarei Meu abraço é o que me aquece Meu amor, seu que me fortalece Eu dependo de ti Jamais te deixarei Senhor Meu abraço é o que me aquece Com amor, seu que me fortalece Eu dependo de ti Jamais te deixarei Jamais te deixarei Jamais te deixarei Te deixarei Por sempre a graça do Senhor aqui neste lugar Eu não entendo em ti Eu não entendo em ti sou As minhas forças vêm de ti Oh, minha fortaleza, meu esconderijo em ti Sempre estarei Sempre estarei Levanta as minhas forças vêm de ti Levanta as minhas forças vêm de ti Levanta as minhas forças vêm de ti Eu não entendo em ti Eu não entendo em ti Eu não entendo em ti Oh meu Deus, jamais Oh meus amores, te deixareis Ainda que me falte, eu tenho tudo Porque tenho a tua presença, jamais Agradeço a este amor, que antes que você tivesse vida Ele já te amou primeiro Oh meu Deus, jamais te deixarei Jamais te deixarei Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Oh meu Deus, jamais Oh meu Deus, jamais Jamais te deixarei Jamais Te deixarei Senhor Jamais Jamais Oh imprecisante Infinita e o salão Do amor de Deus Oh que deixa As noventa e nove Só pra te encontrar Não posso comprar Nem recebo Mesmo assim Se entregou Oh imprecisante Infinita e o salão Do amor de Deus Rodrigo Traz luz Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra te encontrar Ele derruba muras Destrói qualquer mentira É isso Pra te encontrar Quem disse que você não é amado Traz luz Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra te encontrar Ele derruba Ele derruba muras Ele derruba muras Pra te encontrar Traz luz Traz luz Para sombras Escalas montanhas Pra te encontrar É isso É isso É isso Tem culpa Morarás Destrói as mentiras Pra te encontrar Oh imprecisante Infinita e o salão Do amor de Deus Insuperável O que deixar Comparável É pra vocês Só pra te encontrar Eu posso comprar Tenho ele seu Despacinho Ele se entregou Oh impressionante Infinita e o salão O amor de Deus olha só eu nunca tive tão atrasado no culto das onze como hoje, nem olhem pra trás pra vocês verem o horário que é mas eu não posso deixar de pedir pra você fechar os seus olhos abaixar sua cabeça e colocar a mão no coração eu atraso um culto mas eu não vou deixar de fazer isso diga assim comigo Senhor Jesus eu te recebo como o único e suficiente salvador da minha vida perdoe os meus pecados escreva o meu nome no livro da vida a minha gratidão nunca será interesseira será pontual às vezes mas principalmente minha vida será assim gratidão como estilo estilo de vida obrigado Senhor que eu entrego a minha vida totalmente em Tuas mãos com a minha boca confesso com o meu coração acredito que Jesus morreu e ressuscitou e em breve vai voltar permaneçam do jeito que vocês estão pra você que está desejoso você não via a hora de eu fazer esse convite você que está desejoso de aceitar Jesus como teu único e suficiente salvador e fez essa oração ou você que se afastou mas está precisando voltar esse convite é pra vocês se você deseja aceitar ou voltar eu vou contar até três depois que eu disser o três eu vou pedir pra você levantar o teu braço mais alto que você puder e os pentecostais por favor fique com o braço baixo eu acredito que assim como no culto das nove esse culto é noite de salvação e noite de volta é dia de salvação e dia de volta Jesus te ama um dois três se você deseja aceitar ou voltar levante o teu braço mais alto que você puder aonde você estiver temos alguém aqui eu vou te dar trinta segundos mais do que isso eu não posso se você deseja levante o teu braço mais alto que você puder pra eu tentar compreender que é você que está aceitando ou voltando Jesus te ama e não é pouco não vinte segundos eu espero quinze eu sinto que tem gente aqui mas eu não posso fazer nada por você agora é você estou há vinte minutos vinte, trinta minutos aqui compartilhando o evangelho mas essa decisão não é minha essa decisão é tua dez segundos Rodrigo deixa eu me consertar pra voltar você não entendeu nada é assim que Deus te quer do jeito que você está ele te ama do jeito que você é oito sete seis os últimos cinco segundos ainda dá tempo de você levantar o teu braço alto e aí a oi 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto